Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo. Eu espero que você esteja com a mente aberta para aprender, para abrir sua cabeça realmente para vários tratamentos, para receitas, para informações de saúde que podem realmente transformar a sua vida. No programa de hoje a gente continua falando sobre a sexualidade da mulher. Hoje a gente vai falar de um período muito importante, a menopausa, o climatério. O que a gente precisa ficar esperto e entender melhor sobre esse assunto. Tem ainda o quadro Raio X, você vai entender o que estão por trás daqueles pacotinhos de temperos completos. É muito importante você saber. Tem ainda o quadro Saúde Espiritual e receita. Hoje você vai aprender aqui a Torre Italiana, uma receita deliciosa que a Nani Vitorino está preparando para a gente aqui daqui a pouquinho no programa Vida e Saúde. Você sabe que pode conversar com a gente a hora que quiser, através das redes sociais. Vou dar aqui o endereço do nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde. Lá você encontra todos os programas que nós já fizemos aqui. Você tem acesso a tipos de exercícios, a várias combinações de exercícios, receitas. Tem também artigos sobre saúde com profissionais feitos aqui no Vida e Saúde, sobre os mais diversos assuntos. E está ventando aqui na clínica, onde a gente está gravando. Você já conhece esse espaço. Quero agradecer aqui todo o pessoal da clínica que nos recebe de tão bem. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da clínica adventista Vida Natural, acessa vidanatural.org.br e você vai ter assim uma pontinha, vai conhecer uma pontinha de tudo que é isso aqui. Se puder vir aqui, vem para cá. A gente está em São Roque, pertinho de São Paulo, da capital. E você vai experimentar um pouquinho dessa delícia, dessa maravilha, esse pedacinho de paraíso que é a clínica adventista Vida Natural. Agora sim, vamos para o nosso papo sério. Doutora Ednalva está aqui com a gente. Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Ela é ginecologista, esteve conosco durante toda essa semana falando sobre assuntos do universo feminino. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a menopausa. Menopausa. Como é que a mulher pode perceber que ela está entrando na menopausa, doutora? Então, na realidade a menopausa seria a última menstruação. Mas todos os sintomas, sinais e sintomas que a mulher vem apresentar antes desse período, como irregularidade menstrual, os fogachos, uma sudorese noturna, se chama climatério. Então, a mulher já começa a perceber alterações de humor, alterações no corpo, aumento de peso, irritabilidade, às vezes depressão. É comum as mulheres terem mais depressão nesse período. Porque, na realidade, os ovários estão instrando em falência. Eles não vão mais produzir. Gradativamente, eles vão diminuindo a produção do estrógeno e da progesterona, que são hormônios femininos importantes. No bem-estar da mulher, no turgor, enfim. Na feminilidade. Na feminilidade. Então, é um período difícil de a mulher estar entrando em contato, porque é muito sempre a perda dessa feminilidade. Também na sexualidade. Na sexualidade, sim, a libido, ela começa a já ver alterações, a secura vaginal, alterações urinárias. Às vezes, a mulher, por essa secura vaginal, a uretra também, sofre alterações de atrofia. Então, elas ficam tendo infecções urinárias mais de repetição, se elas não corrigem os problemas. Mas, enfim, então, é um período que é difícil para a mulher também. É uma crise. E a mulher tem muitas perdas. Além dessa perda, como você falou, da feminilidade, ela sente perda. Às vezes, é uma fase em que os filhos já estão saindo de casa. Coincide, né? Com esse momento da vida. Coincide. Então, ela já não se sente tão feminina, tão atraente. Então, tudo isso influi no... Desse processo... Desse processo, né? Difícil da vida. De adaptação. Agora, a doutora Ednalva fez uma lista aqui enorme de coisas que acontecem, mas nem todas as mulheres passam por todos esses sintomas. Algumas mulheres não vão ter os calorões, por exemplo. Ou entrou no climatério, vai ter esses sintomas necessariamente. Eu acho que de 100 mulheres, 20 é muito suave, mas 80% em média sente. Uau! Sente. E algumas sentem de uma forma mais leve, mas outras que, assim, incomodam. A mulher se sente muito incomodada porque ela tem que parar as atividades, né? Vem aqueles fogachos, depois vem de uma sudorese. Então, as mulheres que têm uma vida profissional mais ativa, às vezes, elas referem que tem que parar. Acapalha. Calorões, né? Tem que parar ali pra se secar, porque, assim, pinga, às vezes, o suor, né? Isso causa irritabilidade, a qualidade de sono piora muito, né? Porque, às vezes, elas acordam várias vezes à noite e dificulta até o casal estar dormindo. Porque a mulher, uma hora cobre, a outra hora se descobre. Agora, como que a gente lida com esses calorões? Existem alguns recursos que a gente pode lançar a mão, doutora? Sim, sem dúvida. Então, sempre melhorar a qualidade de vida, né? Desde a alimentação, a prática de exercícios físicos, introduzir na alimentação alimentos integrais, os grãos ricos em soja, né? Porque tem os fitoestrogênios que são extraídos da soja, que vão melhorar bastante esses fogachos. Ajudar essa reposição de uma maneira natural. É, como se fosse uma reposição de forma natural pra mulher, né? A prática de exercícios também vai beneficiar, também, ela melhorar, manter o peso, né? Equilibrado, porque o metabolismo da mulher vai ficando mais lento. E isso é mais difícil ela perder peso, né? Então, com atividade física, vai melhorar, inclusive, a depressão, né? Eu queria saber o seguinte, existe uma idade específica que a mulher começa a sentir isso? Você falou que existe uma faixa, mas existe uma idade que a mulher pode começar a perceber, poxa... Eu conheço mulheres, por exemplo, que ficaram a vida inteira dentro do peso, eram esbeltas, eram magras. E aí, depois dos 40, a dificuldade de manter o peso se tornou, assim, praticamente impossível. Sim, sim. É, a partir dos 40 anos, progressivamente, o ovário já vai tendo uma diminuição, né? Certo. Na produção. Mas, é... Esses sintomas do climatério, por exemplo, podem durar de quanto tempo, doutora? Há muito tempo. Se a mulher não tem esses hábitos e ela não corrige, né? Isso com alimentação ou com medicação mesmo, demora bastante, porque o ovário nunca mais vai produzir. Então, ela vai ter que reequilibrar as químicas do corpo de outra maneira. Buscar, buscar nos produtos naturais, na alimentação, na qualidade de vida, nos exercícios, né? Repor, ter uma qualidade de vida boa para ela se sentir bem, melhorar a autoestima dela. Agora, no Vida e Saúde, a gente sempre fala aqui do estilo de vida, a gente propõe aqui, a gente apresenta propostas de uma alimentação mais saudável, não só falando, mas praticando, demonstrando que isso é possível. Agora, existem alguns casos em que realmente a intervenção médica vai se dar um pouquinho mais, assim, incisiva no sentido de... Talvez vai precisar de uma medicação para a depressão. Sim, precisa, precisa. Pelo menos nesse início, para regularizar, equilibrar novamente a vida. Sim, mas tem medicamento para não só alopata, para depressão, né? Tem o hipérico, eles usam também para tratamento de depressão, mas muitas vezes... É necessário fazer essa troca. Mas é necessário, às vezes, tomar, fazer antidepressivo mesmo. Doutora, existe uma fórmula para enfrentar esse período da vida com uma autoestima mais fortificada, mais de bem com a vida, doutora? Olha, eu acho que cada um tem que buscar a sua própria fórmula, né? Tá feliz, se sentir bem com o seu corpo, enfrentar, saber que isso é uma fase que toda mulher vai passar e ela vai ter que escolher como é que ela vai querer passar por essa fase. E tem muita mulher que renói também, dizendo, olha, eu nunca fiz atividade física, agora estou pagando um preço, dá para fazer daqui para frente. É, muitos das nossas avós, minha mãe, por exemplo, às vezes chegava na menopausa, era como se fosse o término da vida útil dela, né? Já era uma coisa de envelhecimento, hoje a mulher chega nessa fase com uma vitalidade impressionante, entendeu? Então não se deve abater, porque parou o período de reprodução, né? A mulher tem muitas coisas na vida, então ela tem que se estimular, está de bem com ela, está de bem com a vida, sabe? Buscar novos interesses. Novos interesses. Isso é super importante. A mulher não pode cessar essa sensação de bem-estar, né? De estar feliz, só porque chegou no término da menstruação. Doutora, quando ocorreu, quando ocorrer de fato a menopausa, a última menstruação, significa que esses sintomas do climatério vão acabar ou a gente nunca sabe, ele acaba, pode perdurar um pouquinho mais? Se ela não fizer tratamento, eles perduram. Então tem que correr atrás. Tem que fazer, mas existe também, né? A reposição hormonal, que é para as mulheres que têm indicação, né? Que ocuparam por isso, né? E tem também, eles chamam de uma janela de oportunidade, porque se você não faz, normalmente, num período de 5 anos, nesse período, depois já não tem uma resposta tão boa. Entendi. Entendeu? Mas, mesmo antes da menopausa se instalar, a mulher já deve estar com outras coisas, né? Cuidando do peso, da atividade física, da alimentação, né? Tá certo. Olha, nunca é tarde para recomeçar. Você pode estar se sentindo, de repente, desvalorizado, está com uma sensação que não pertence, mas você pode mudar esse quadro. Não só você, mas com as dicas aqui que o Vida e Saúde dá, com profissionais da área que podem te ajudar a enxergar, abrir os horizontes. E aí você vai ter mais qualidade de vida também nessa fase da vida, que é uma fase que a gente tem que passar, não tem jeito, né? Tem que passar. Tem que passar. Então, essa maturidade vai chegar para todas nós. Todo mundo. Doutora, eu quero agradecer de coração a sua participação aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço. E já estou deixando o convite para as próximas vezes, viu? Obrigada. Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta tem aqui o quadro Raio X. Você precisa saber o que está por trás dos envelopes de temperos completos. Não sai daí, a gente já volta. O que se espera é que a gente consuma até cinco sachezinhos desse de sal por dia. E a quantidade de sódio que tem em um sachê desse equivale a dois e meio sachês de sal. Então, é bastante coisa. É metade de todo o sal que a gente deveria consumir em um dia dentro de um sachê de cinco gramas. O sódio em excesso na nossa saúde, ele pode alterar o controle de pressão. Então, as pessoas que já têm pressão alta ou que têm propensão para ter pressão alta, quando consomem muito sódio, pode aumentar ainda mais essa pressão. Pode gerar também um acúmulo maior de líquido nas pessoas e desequilibrar o equilíbrio de minerais dentro do nosso corpo. Então, não é uma coisa que vale a pena a gente consumir muito sódio dentro de um dia. Legenda Adriana Zanotto